Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Oh, paixão! E isso eu quero oferecer a todos os cachaceiros do Brasil Me dei mal, confiei na mulher e não na rapariga E sem saber em casa é que estava bandida E quem me dar amor mora lá no cabaré Pois é, mas veja só, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe qual a diferença Entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, amor de rapariga custava caro Pois é, a rapariga só te pede o necessário Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe qual a diferença Entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro A fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, vou diga, rapariga custa mais barato Yeah, 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 rapariga Aguenta, coração! Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora, bebê Nem começar a falar A sua cara tá entregando o que ia acontecer Não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar E quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem E quando ele te evitar Você me liga e fala, vem Eu vou correndo te salvar Se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora, bebê E quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem E quando ele te evitar Você me liga e fala, vem Eu vou correndo te salvar Se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza E comigo é de prazer Chora, bebê Chora, bebê Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, chora e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Manda uma foto pro meu WhatsApp Pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto Que eu quero ler Se você for boa de papo Eu vou te querer Você me ligou Mas eu não pude ver Chamada confidencial Eu não posso atender Mas se você quer mesmo me convencer Anote aí na sua agenda O que deve fazer Você me ligou Mas eu não pude ver Chamada confidencial Eu não posso atender Mas se você quer mesmo me convencer Anote aí na sua agenda O que deve fazer Ou mande o seu telefone Que eu vou agendar Você tá querendo Eu também tô querendo Eu vou te amar Ou mande uma foto sua Pro meu celular Ou uma mensagem Te amo Que eu vou te amar E eu vou te amar E eu vou te amar Manda uma foto pro meu WhatsApp Pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto Que eu quero ler Se você for boa de papo Eu vou te querer Manda uma mensagem de texto 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 Que eu quero ler Se você for boa de papo Eu vou te querer Manda uma foto pro meu WhatsApp Pra me ver Pra me ver como é você Manda uma mensagem de texto Que eu quero ler Se você for boa de papo Eu vou te querer Se você for boa de papo Eu vou te querer Se você for boa de papo Eu vou te querer Aguenta coração Amigo Isso não vai resolver Secar um litro de uísque Tentando esquecer Se ela não te quer mais Pare de se humilhar Põe outra no lugar É o melhor remédio Pra essa dor passar Você vive por aí jogado Custando fraqueza pra ela Custando indiretas de amor A toa Enquanto você tá bebendo E chorando Ela tá de boa E pra cantar comigo É um prazer que eu convido Meu amigo Meu parceiro Castelo Castelo Galisman O prazer é todo meu Leandro Ava Vamos junto No Boteco da Sofrência Você vive por aí Você vive por aí jogando É um prazer Bebendo um prazer Bebendo uísque com gelo Tá se matando Tá se matando A toa Enquanto você tá bebendo E chorando Ela tá de boa Depois de tantas promessas Coração e festa Te amei demais Abandonei Abandonei todos os amigos Pra ficar contigo Mas fui incapaz Perceber que a mulher Que eu tava amando Estava me traindo Minha punha lando E eu feito um vagabundo Inocente Estava apaixonado Safado e carente E pra curar essa dor Sou cachaça Vou tentar te esquecer Traspito com limão Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vive num mundo de ilusão E mentira Agora vou beber O copo já tá na mão É muita sofrência É muita sofrência Pro seu coração Leandro Amina No Boteco da Sofrência E perceber que a mulher Que eu tava amando Estava me traindo Minha punha lando E eu feito um vagabundo Inocente Estava apaixonado Safado e carente E pra curar essa dor Sou cachaça Vou tentar te esquecer Traspito com limão Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vive num mundo de ilusão E mentira Agora vou beber O copo já tá na mão É muita sofrência Pro seu coração E pra curar essa dor Sou cachaça Vou tentar te esquecer Traspito com limão Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vive num mundo de ilusão E mentira Agora vou beber O copo já tá na mão É muita sofrência Pro seu coração Leandro Avila Loboteco da sofrência Não vou virar a página O certo é gasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Não adianta Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Vê se para com esse vai e volta Você sabe aonde o moro Não vou virar Não vou virar a página O certo é gasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Você sabe aonde o moro Sei que você tem a chave Copa e vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Você sabe aonde o moro, sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar, e vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Leandro Ávila, no Boteco da Sofrência No começo eram sonhos, uma fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais Tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu No começo era só ilusão, uma fantasia Você não me desejava Você não me desejava Agradeço a Deus por me entregar a você Seu amor é meu Sei que hoje eu sou completamente seu Seu amor é meu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu E os fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo pra você Promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Parece um manequim Linda e sem coração Se não for pra ser assim Entende Entende Com o amor Com o amor Com o amor Eu te quero mesmo assim O que ela tem Tem de bonita Tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas se não for pra ser assim Mas eu quero ela Mas eu quero ela pra mim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor Volta amor Volta amor Vem pode me iludir Volta amor Volta amor Volta amor Eu te quero mesmo assim Volta amor E seu coração de pedra Via de algodão E o seu orgulho De jogar no chão No momento em que Você me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor De volta Você se jogou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor De volta Olha ela aí Deu volta Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou Se ainda gosto Querendo rasgar O papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor De volta O meu amor De volta O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Estou aqui mais uma vez Pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o não da sua boca Eu vou entender Se outra vez eu cair na bebida Eu não vou te culpar A gente volta Amar e briga E as brigas vão nos separar É sempre assim As vezes com você na cama Te amando E as vezes sozinho no bar O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama Que me aceita Como eu sou Ou 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 Que me ama Que me ama Que me aceita Como eu sou É sofrência demais É sofrência demais Leandro Ávila No Boteco da Sofrência Estou aqui Estou aqui mais uma vez Pedindo pra você voltar Mas se eu ouvir o não da sua boca Eu vou entender Eu vou entender Se outra vez eu cair na bebida Eu não vou te culpar A gente volta Amar e briga E as brigas vão nos separar É sempre assim As vezes com você na cama As vezes com você na cama Te amando E as vezes sozinho no bar O vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama Que me ama Que me aceita Como eu sou Vagabundo sou eu Sem vergonha é você O vagabundo sou eu Sem vergonha é você Que me ama Que me ama Que me ama Que me aceita Como eu sou Que me ama Que me ama Que me aceita Como eu sou O vagabundo sou eu Sem vergonha é você A outra É você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais Te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Me lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja Tão fiel Mas o meu papel De homem sempre fiz E os nossos ergos Ninguém pode apagar Mas sai de quem errar Não viverás feliz A outra É você Que vai tirar meu sofrimento E vai tirar meu sofrimento Não quero mais Te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Para não me apaixonar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Para não me apaixonar Me lembro Me lembro que um dia encontrei E vai tirar meu sofrimento Não quero mais Não quero mais Te perder Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento Pois já quebrei meu juramento A outra É você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder, pois já quebrei meu juramento. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. E essa foi para todos os cachaceiros do Brasil. No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo, o coração não tá mais aceitando. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo, o coração não tá mais aceitando. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo, o coração não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que aceitei por um instante, a verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. É uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Fala que não foi só uma noite, fala que é loucura me esquecer. Fala que é demais essa saudade, fala que esse amor te faz viver. Fala que não foi só uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Fala que não foi só uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Vamos tentar uns cem anos, talvez se tudo der certo, depois te amo outra vez. Fala que não foi só uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Fala que não foi só uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Fala que não foi só uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca. Através Leandro Lávila No Boteco da Sofrência O que guiar, o que você tem Se entre a gente, tá tudo bem Ou será que eu estou enganado Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente De repente você diferente Evitando assim O que que há Onde se perder Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dor de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Uma coragem Diz pra mim Que o nosso amor Chegou ao fim Eu admito Vou sofrer Nunca pensei Em te perder Mas é melhor Que seja assim Não tenha dó de mim E é só machucar demais O que que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser, vai ser Tá com dor de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer, eu vou sofrer Você não pode adiar Você não pode adiar Chegou a hora de falar Toma coragem Diz pra mim Que o nosso amor Chegou ao fim Eu admito Vou sofrer Nunca pensei Em te perder Mas é melhor Que seja assim Não tenha dó de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Toma coragem Diz pra mim Que o nosso amor Chegou ao fim Eu admito Vou sofrer Nunca pensei Em te perder Mas é melhor Que seja assim Não tenha dó de mim Que seja assim Que seja assim Tchau 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 Tchau